Fica, viado. Get over here. Já puxou o carro. Get over here. Tipo assim. Get over here. Pai, mas pera aí. Não foi três contra um. Foi um contra um, então. Certo, não. Quê? Viado, me derrubaram, parça. Me derrubaram. Não dá pra ver nada, velho. Alguém me puxou, eu... Alguém me derrubou, tá ligado? Eu não lembro se... Não, no momento eu não lembro se foi uma rasteira ou puxaram pela minha blusa, tá ligado? Daí escorreguei. O cara que ia acontecer, o cara falou que te empurraram e você começou a te bater. Aí na hora que... Então, alguém me empurrou, veio da minhas costas, tá ligado? Elisão, vamos ser sinceros. Pra derrubar o Mau Mau com o Zé Nossos... Foi um puxão da porra, viado. O cara tava longe de mim, esse moleque aí, do pequenininho. Tava longe. Tem o microfone de quem? Tá ligado? Mas esse bagulho de tacar gelo, nada a ver, né, meu amor? Nada a ver, parça. Os caras foram lá atrás de mim, em cima de mim. Ela tá acabando na minha... Mau Mau. Aí fala assim... Aí fala assim... Não, mas aí fala assim... Ah, nós tava brincando com o outro, parça. Ele tava vendo eu ali do lado. Porra, nem... Já, é foda, mano. Já tava na intento de tacar o bagulho em mim mesmo. Estranho, isso aí já passou, cara. Ele tá de boa lá. Passou. Você não é você que tá... Mas o que os outros queriam saber, viado, essa foi 3 contra 1. Viado. DJ, DJ. Eu tô falando que você vai render isso, entendeu? Não, não vai render não, já era o Mau Mau mesmo. Já transformou o bagulho nisso aí, ó. Olha como ele tá enfaixado. Coisão, olha aqui. Tá na minha live? Tá na minha live? Tô agora. Coisão, olha esse olho meu, parceiro. Caralho. Olha aqui, parceiro. Não, isso aí é maquiagem, ó. Sai daí, louco. Viado, maquiagem, ó. Isso aí é maquiagem, você é mentiroso. Viado aqui, ó. Aí o Mau Mau, mano. É, mano. Mau Mau, olha aí, mano. O Mau Mau colocou maquiagem no bagulho, viado. E daí, mano? Que trouxa. Viado. Quem apanhar não quis, quer, cê sabe. Vai falar pra você aí. O chat ficou com você 100%, hein, viado. Ô Mau Mau, o pessoal veio aqui no... Ô Mau Mau, olha, Anizão. O pessoal veio aqui no chat pra abaixar a minha voz aí, mano. Por quê? Tá me estourando, abaixei já. Não sabe o que em que era. Nada, o seu tio só tá suado. Então... Tá passando caminhão na ruta. Poxa, fuguetaram até o Anizão. Falaram que o Anizão não é meu amigo, não sei o quê. Eu falei, mano, o Anizão vai largar a mulher dele lá pra se envolver em confusão. Não, nada a ver. O que ia fazer, viado? Não tem nada a ver. Eu falei, não. Nada a ver esse bagulho. Ninguém viu. Eu subi, parça. Eu não fui pra brigar. Eu fui pra falar pro cara, ô parça, para de tacar o bagulho. Tava ardendo o meu olho. Tá ligado, André? O bagulho pegou no meu olho e tava ardendo o meu olho, André. Muito. Não, amém. Peraí, peraí. Você só foi, não foi? Eu só fui, ninguém viu. Amém que pegou no sul. Amém, parça. Meu olho pegou cachaça. Ele pegou o gelo do copo dele e no copo é cachaça. Aí pingou, respingou no meu olho. Aí, tipo, com o limão, tá ligado? Por causa que era gin, né, mano? Então o bagulho deu uma ardida no meu olho. Aí eu fiquei puto. Subiu o sangue. O sangue já borbulhou. Criou bolha. Aí eu subi. Eu subi, eu peguei no ombro do moleque e falei, amigão, como é que é, mano? Vai ficar tacando o bagulho no inimigo, a gente conhece. Aí o maluco me deu uma copada na cara, fio. E aí derrubaram eu e o couro com o meu, mano. Viado. O maluco, você lembra dentro do carro com o Cabrito, você falou assim, vamos arrumar uma briguinha hoje? Não, não lembro, velho. Você falou, tem que limpar isso aí. Você falou assim, vamos arrumar uma briguinha hoje. Tá vendo como chama os bagulhos? Você vê? Eu falei pro chat. Uma vez eu falei pra minha avó. Ela tava andando de skate, eu era mais novo. Eu tinha costumo de falar os bagulhos do nada. Eu falei, minha avó tinha medo de andar de skate. Eu falei, vó, hoje eu vou dar um rolê de skate até quebrar a perna. Eu falei pra ela. E quando eu voltei, eu voltei com o braço quebrado. Então... Mas o que eu fiquei puto, velho, foi que eu tomei uma bica na boca, velho. Sangrou a boca todinha, fio. O Enisão viu a cuspida no sangue, não foi, Enisão? Viado, eu vou mentir, não. Eu não vi, não. Eu vi você com o olho meio que lacrimejando, assim, de ter tomado um pancadão. Porque você tava no candaço, cara, lembra? Viado. Sabe quem viu? Ah, é, foi o segurança do John Mark e o John, viu? Você tava no banheiro? Não. É, no banheiro. Então, no banheiro eu não tava, não. Eu vazei. Quando você entrou, eu põe no banheiro. Eu falei, mano, vai lá e vai ficar só isso aqui. Ninguém vai curtir mais. Não vai ter mais brigo. O segurança tá ali, eu vou vazar, fio. Aí você vazou. A Inisão pegou o banquinho dele, pegou o banquinho dele e falou, depois só me manda um pix. Eu aproveitei, eu falei, vou aproveitar dessa treta toda pra eu não pagar um real. Bebi já um pouquinho, você... Viado, deixa eu falar. Eu paguei a sua lá, viu? Oitocentos reais. Vê se manda o pix pra mim, viado. Oitocentos reais. Foi oitocentos e noventa. Foi oitocentos e noventa. É, oitocentos e noventa. Mas os noventa eu deixo pra lá. Só quero oitocentos, tá suado. Vou perguntar aqui, depois. Wagner TDR vai tomar no cu? É isso. Wagner TDR vai tomar no cu? Wagner TDR vai tomar no cu? Depois dá um salve quando o John chegar aí. Wagner TDR vai tomar no cu? 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 O que é? Mal, mal, Liss. Quer falar com você? Oi, amigão. Oi, amigão. Tô doente, mano. O que que cê tem? O que? Senta aí. O que que cê tem, meu parceiro? Tô gripado, cuzão. Cuzão, você tava dando umas espirradas mesmo. Tomara que eu não pegue gripe de novo de você, mano. Pelo amor de Deus, não tem condição mais não, viu? Não fui eu não, velho. Eu não aguento mais pegar gripe do John, velho. Segunda vez já, mano. Ô, John. Ô, John, cê viu como... Olha aí. Aonde? Olha aí a minha live aí. E aí a faixinha? E a faixinha, John? Tomar no seu cu, caralho. E aí, já saiu o rosto, já? Cusão. Eu ainda tô sendo cancelado pela galera por eu não ter visto nada. Não. Eu expliquei pra galera, cara. Cê não viu e depois ainda... Cê foi lá, deu mó atenção pra mim, subiu lá com os mutantes, lá com as pistolas pro alto, lá com segurança, tudo fortemente armado. É, curto. Não. Eu falo logo, falo logo. Fiquei puto por tudo, entendeu? Depois eu fui lá cobrar os caras, queria entender a situação e até agora eu tô querendo entender tudo. E o bagulho lá? Não chegou não a filmagem? Não. Não. Eu não. Tô louco. Eu pedi. Pedi, eu pedi. Tem que tá vendo, cê vai chegar também, né? É. Eu pedi, vou vendo, né? Tem que tá vendo, cê não chegou até agora. Pode ir. Vou cobrar o cara. Mas cê tá bem? Eu tô bem, viado. Cara, eu vou repetir o que eu falei pro mamão em off, tá? É, independente se gostar de mim ou não, quiser me cancelar, eu vou falar o que eu falei pra ele. Mano, os moleque, o pessoal do chat, eles, tipo, eles não entendem, eles acham que os moleque não viu, eu falei, já expliquei. Eu subi lá no negócio sozinho, eu não fui pra brigar, que nem eu tava falando aqui agora. Eu fui pra tirar a satisfação do moleque que tacou o bagulho no meu olho, tá ligado? Tá vardendo o meu olho. Na hora que eu comecei a trocar ideia com o moleque, eu falei pra eles, né? Cliquei ele, pá, falei que quem que é, pá, não conhecia, pá, 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 pá. Aí eu falei, irmão, só não joga o bagulho de novo, irmão, se você tivesse falado alguma coisa, você ia subir pra tretar, eu ia estar lá. Não adianta, eu tava com duas meninas do meu lado, eu conversando, quando eu virei, eu só vi o Vucu Vucu do nada, eu vi o Marco puxando alguém de você, eu não entendi. Aí os cara falou, agora eu vou falar de mim, tá? De mim agora. Isso não é conteúdo, entendeu? Hoje é o último dia que eu falo sobre isso, eu não puxo mais adiante disso, porque passou do ponto de ser uma briga saudável. Não esquece, já tá virando, já tá virando briga de rua. Outra coisa é, o que eu falei pra Mauro foi, Mauro, toda vez que você tá brilhando, você tá crescendo, você tá subindo, alguma pedra vem no caminho pra tentar te derrubar. Não deixe ser mais uma, vamos passar em frente, vamos embora, não deixe essas porra magoar. Você é bom no que tu faz, porque toda vez que você tá subindo, alguma pica acontece, você sempre se fode. Vamos deixar isso de lado, vamos virar a página, porque a gente tá com um grupo muito bem feito, fazendo uma parada muito top, vira a página, vamos ser nós, deixa jogar gelo, foda-se, nós é pau no cu. Ah, joga gelo, manda o segurança resolver, vai. Nós é artista, joga gelo mesmo, joga água, joga o que você quiser, nós é pica, entendeu? Nós é pica, nós é pica, mamão, tu é pica, deixa jogar gelo, entendeu? Manda o segurança subir, entendeu? O que eu falo é, pra que que nós vai incentivar a briga? A paz e o amor sempre vence. E o que eu disse pra mamão no off ontem, eu bêbado, independente do que for, eu falei pra ele, mamão, não é, eu tô falando isso de coração, eu tô com você, eu não sei o que o Lin fez, eu não sei se ele bateu ou encostou em você, mas acredito que, pelo contexto, ele não bateu em você e nem encostou em você, porque o mamão sabe do que aconteceu entre eles, né mamão? E você sabe que se ele encostasse em você, ia dar merda pra ele. Sim. Isso você tem que falar pra galera, que vocês se entenderam. Sim. Então, vocês têm que entender que eles se entenderam, entendeu? Então, eu só disse pra mamão, mamão, independente de quem foi, quem fez, o que aconteceu, eu tô aqui pra falar com você, eu estou com você, não deixe uma penentária no seu caminho, porque eu já vi duas, três vezes isso acontecendo com você, e sempre te joga pra baixo. Dessa vez, ela vai bater e você vai continuar forte, então? Faz o que você sabe fazer de bem. Dá aquela gargalhada sua. Dá a gargalhada e segue, vai pra frente, entendeu? Não adianta, vambora. Porra, poucas ideias, mano, poucas ideias, entendeu? Mudou o assunto, fugiu do assunto, é o último dia que a gente vai falar disso, desde que nossa estrela brilhe mais forte, mano. E, ah, John, você não tava no meio da pancadaria, não sei o quê? Mano, meu sangue sobe muito rápido, eu ia estar no meio se ele estivesse lá no meio, não estava porque eu não vi, e ainda bem que eu não estava, porque senão eu teria dado a merda do caralho, porque ia entrar segurança de tudo, qualquer lado, não sei o quê, ia virar uma pica muito maior do que já tá sendo. Foi. O Marco, Marco subiu lá, o Marco não chamou ninguém. O Marco subiu lá, tomou um soco. Ele tomou um soco no... No, no, no... Marco falou que ele foi separar a brinca e tomou um soco e ainda bateu. Bateu no cara lá que ele falou. Falou que ele tomou um e me devolveu. Não, mas eu vi o Mau Mau... O Marco é foda. Chegando perto dos caras na hora que você botou a mão no ombro, e aí que eu subi, mano, não falei com ninguém, tá ligado? Pô, rapaziada, não é John Bunda Molly, não, mano. Não é John Bunda Molly, não, mano. É John Bunda Molly, não, mano. O negócio é você estar no meio do fogo cruzado, e outra coisa é o tiro ter acontecido do outro lado, e você querer entender a situação do que, por que, saiu a primeira bala. Porra. Mas beleza. Mas a galera fala do nosso grupo. Marco, não era porque você chegou lá, mano. Quando o John viu o bagulho todo, o John já subiu. Eu não vi nada, parça. Foi cobrar os caras, falei, viado, não vai, não. Foi cobrar os caras, cabrito, cheio de medo, cu na mão, ele falou, fiato, eu tava com muito medo, mas eu subi, tá ligado? Porra, a Nizão tinha que cuidar da mulher dele. Não, eu tentei subir, eu tentei subir pra conversar, pra ver o que dá, quando tá todo mundo junto da escada. Só que o segurança falou assim, essa pulseira é da arena, você não pode subir. Não tem essa de, ah, seu grupo de amigos não te apoiou. Tava todo mundo ali, viado. Tava todo mundo ali. Eu peguei minha mulher e vaza aí, depois já tava tudo resolvido, o segurança já tava na mão, já tava... O amigo do John alemão subiu. Pra ajudar a mão. Subiu, foi eu e Gélio lá na hora, filho. Quando eu, eu, eu já puxei. Não, ninguém quer tretar, não. Todo mundo quer, qual que é a fita? Ah. Eu fui, eu fui falar com os caras lá, pô. Fui falar lá com os caras. Ah. E ainda, e ainda meteram que tavam me caçando e me aliviaram a minha barra. Eu falei na hora, eu falei, quem quer me pegar? Manda vir aqui então, porra. Falaram que tinha gente que ia me pegar. Ah, Mau Mau, a história não acaba aí não, Mau Mau. Não acaba aí não. Eu fui lá pra tentar resolver, ainda sobrou pra mim a pica toda. Relaxa. Sobrou até pra mim de dono da Blaze. Que eu, que eu ainda quero entender esse negócio. Entendeu? Ele falou que, teve gente lá, teve gente lá que falou que me defendeu, que já era pra eu ter, entendeu? Eu falei, que porra é essa? E não, John, nunca, sem fofoca. Falei, tá atirando comigo, né? Tá atirando comigo, né? Tá vendo aí, rapazado? Você não, John. Não, falei, tá atirando comigo, eu faço o meu e zero treta. Não sou de tretar embalado e outra. Quero entender quem é que bateu no Mau Mau. Já fui falando. Quem é que encostou? Quem é que deu o bandão? Tava lá em cima, mas muda, muda, muda. Ô, John, não deu nem chance, John. Ô, John, é a mesma coisa... John, a mesma coisa que ter batido num ceguinho, John. Me derrubaram, eu fechei o olho e só protegi, mano. E o couro comeu, eu tomava mica de todo lado, e soco, e mica, e mica, e mica. Até que eu levei uma na boca, eu falei, meu Deus do céu, me livra. Eu falei, Jesus, me livra daqui. Aí eu vi a mão do... Eu não consigo levar, assim. Aí Deus usou o mago, assim, ó, me levou. Quando o Mau Mau lançou, eu tava batendo num ceguinho, eu não aguentei aqui, não. Tipo... Eu tô falando a verdade. Não, John, eu ia dar o fatality dele, John. Eu olho pra você com essa faixa, esse olho da vontade de rir, mano. Cruzão, eu tenho que pelo menos tirar uma graça, que o meu trabalho é esse, né, John? Tá ligado, trazendo entre os alimento. Amei, dá a gargalhada que vence. Amei, dá a gargalhada que vence. Lógico. É isso, cara. Vamos virar a página. Vou falar assim, Mau Mau, eu quero ser um cachorro, só uma briga. Arrumaram comigo. É, DJ, para de ficar passando pano pros caras, esses amigos seus aí. Você tá lendo o chat, né, pai? Você é pilantra. Tô lendo nada, pai. Ô, viado, eu fecho com o certo. Se o mano tivesse colocado o mano em você, você tá ligado o que aconteceu. Você sabe, né, como foi. Hum, tá ligado. Você viu que eu acompanhei, eu acompanhei de boa. Vai ver a câmera, eu quero ver as câmeras. Eu não falei nada, não cheguei e não falei. Eu falei o que hoje? Abri a live e falei, ó. A primeira pessoa que eu vi lá fora foi o Tirica. Eu não vi o Lincoln. O Tirica nem sabia que tinha como o Tirica tava lá fora. Se o Tirica tivesse lá, se o Tirica tivesse lá, ia dar merda. Aí, o Tirica caiu. O Tirica tava onde, Mau Mau? Eu saí no Tirica. O Tirica chegou na hora. Melhor coisa que eu fiz foi tirar o Mau Mau de lá. Na hora que você entra na balada, não tem que abrir a comanda? Tá, tem. O Tirica entrou com tudo, sem pegar a comanda porra nenhuma. Entrou. E aí, Mau Mau? Não sei o que, não sei o que. Chegou do lado. O que que foi? A melhor coisa que eu fiz foi tirar o Mau Mau de lá, que o Mau tava com sangue esquentado e ia dar merda. Ia, 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 ia dar merda. Eu só peguei o segurança e falei, entra no Civicão, leva ele lá pra casa, que vai dormir lá em casa ele, e amanhã não vai resolver isso. Mas agora eu não quero brigar não, eu tô suave já, passou o batido, mas não despercebi. Deixa eu falar com... E o que que demorou pra Tirica, que Tirica falou que ia lá beber com nós, e eu não vi ele até hoje. Lá na onde? Tirica, peraí. Tirica falou que ia tomar uma com nós. Ele tava lá fora, louco. Quando eu saí com a minha mulher, ele tava lá fora. Caralho, Tirica. Entrou Tirica no Civic, junto com o segurança. Meu Deus. Irmão. Convidei ela lá, tava lá com nós. Os outros lá, bebê, eu não conheço não. Entendeu? Mas cê tava com ela, tá com nós. Ela tá apertando a parede. Apertando a parede é onde você vai. O Buda é meu parceiro, caralho. Minha mãe perguntou, é verdade que o Buda te deu pra ser o Buda? Tá louco, o Buda me ligou, ficou todo preocupado. O Buda é meu parceiro, não é, Didi André? É, isso aqui é o Buda pra perto. Lógico, você é louco. Claro, mas ficou. Ih, o que eu ia falar? Mas o que eu ia falar, galera? É isso. Mas você pega outra água pra mim?